Capitão aqui, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, estou trazendo aqui esse vídeo um pouco diferente, um vídeo mais cru, sem nenhuma edição, vou mandar diretamente assim para o YouTube, porque hoje a gente teve aí uma correria, a gente não conseguiu trazer vídeos para o canal, mas eu estou trazendo esse vídeo aqui para comentar algumas coisas sobre o Grounded e também sobre o evento que teve da Bethesda mais Xbox, que a gente acabou de assistir em live, tá? A live foi muito divertida, a gente conseguiu jogar bastante, fazer algumas coisas lá no Grounded e aí logo depois a gente assistiu o evento que teve do Xbox, falando aí sobre a Bethesda ter finalmente entrado para o catálogo de Xbox Game Studios do Xbox, né? E foi bem divertido, agradeço a participação de todo mundo que colou lá na nossa live, a live completa vai estar salva lá, o link vai estar aqui na descrição, inclusive essas informações que vocês estão vendo aqui embaixo da minha can sobre as nossas metas e também ali no canto superior das nossas metas é lá do meu canal de live, se você puder me seguir por lá e estar ajudando nessas metas de alguma forma, agradeço. O link das minhas redes sociais também vai estar aqui na descrição desse vídeo e não deixa de dar aquele like aí para estar apoiando nossos vídeos aqui do canal, tá? Mas vamos comentar aqui sobre os assuntos desse vídeo de hoje que é sobre principalmente o Grounded, a gente jogou aí bastante essa semana, mas não tivemos grandes novidades, aliás, não tivemos nenhuma atualização essa semana. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu nenhuma novidade e eu acredito que não teremos, eu acredito que a gente vai ter atualização só na semana que vem ou daqui umas horinhas, pode ser que chegue alguma atualização ainda, mas eu acredito que não. Se chegar alguma atualização eu vou deixar na aba comunidade aqui do YouTube avisando vocês sobre a atualização e o que chegou nela, né? Mas eu acredito que vai ser só semana que vem mesmo e o que eu quero falar nesse vídeo de hoje é que vocês já podem ficar bem animados que essa próxima atualização promete muito. Eles estão guardando muitas informações, eles estão deixando bem em segredo aí o que a gente vai ter já nessa atualização do Grounded, mas eu acho que a gente vai ter um conteúdo grande. Eu acredito que vai ser uma atualização semelhante ao que a gente teve no Lago Koi, que foi uma das maiores atualizações do Grounded, né? Então semana que vem a gente provavelmente vai ver isso, qualquer novidade eu trago aqui para o canal, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. E agora vamos comentar aqui sobre esse evento que teve da Bethesda e o Xbox. Para quem não sabe, a Xbox adquiriu a Bethesda, todos os estúdios ali que fazem parte das NMAX, assim como a Bethesda. Eu nem sei quantos estúdios são ao total, mas foi basicamente um bate-papo deles falando sobre o futuro dos jogos, o que eles querem trazer, como que é a parceria da Bethesda com a Microsoft ao longo dos anos. E foi bem legal ver a visão ali do Phil Spencer, do Todd, de várias pessoas importantes, tanto da Microsoft como da Bethesda. E basicamente o que a gente pode esperar é somente coisas boas, tem muita coisa boa aí pela frente e tudo, é claro, entrando diretamente no Game Pass. Já amanhã a gente vai ter 20 jogos exclusivos, não, 20 jogos entrando no Xbox Game Pass da Bethesda. Então a gente vai ter lá o Fallout, o 3 e o 4. Vamos ter todos os The Elder Scrolls, vai ter o The Elder Scrolls 3, 4, 5 e o Online. A gente vai ter também vários jogos aí da Bethesda, o Doom, o Doom 1, 2, 3 e o Doom Eternal vão estar entrando também no catálogo. Já amanhã no Xbox Game Pass. Isso, para PC, Xbox e Mobile, alguns jogos são somente Xbox e PC, né? Mas a maioria ali vai estar saindo para o Mobile via xCloud também. E foi isso, foi só uma celebração mesmo dessa grande aquisição aí da Microsoft, mas a gente teve uma informação muito legal nesse bate-papo deles, nesse meeting, né? Que o Phil Spencer, ele declarou o seguinte, que a gente vai ver grandes jogos exclusivos chegando nas plataformas que contém Game Pass. Ou seja, ele deu a entender que os futuros jogos da Bethesda serão somente Xbox, porque o Game Pass, ele tá onde ele tá? Ele tá no PC, ele tá no Xbox e ele tá no xCloud. Então, os jogos da Bethesda futuros vão chegar somente aonde tiver o Game Pass. Aonde a gente tiver o Game Pass. Ou seja, ele deu a entender que sim, os jogos serão exclusivos Xbox, que não vai chegar para as outras plataformas. Afinal, o ecossistema deles já é grande o suficiente, né? Com o PC, o Xbox e o xCloud pra trazer os jogos cada vez mais pra mais pessoas, né? Então foi bem legal aí esse bate-papo da entrevista. As principais informações são essas. A galera tá pirando no Twitter, né? Tá tendo muitos comentários lá no Twitter sobre esse assunto. Inclusive, se você não me segue lá ainda, o link vai estar aqui na descrição. E talvez hoje ainda a gente deve, talvez, abrir uma live de Project Winter, tá, pessoal? O nosso Discord também vai estar aqui na descrição. Se você quiser jogar um pouquinho do Project Winter com a gente em live hoje, comenta lá no nosso Discord que hoje ainda eu posso voltar com a live. e ver se a gente conseguir fechar pessoas suficientes pra jogar o Project Winter, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido aí todas essas informações. Semana que vem a gente pode esperar, sim, uma atualização bem legal pro Grounded. E, além do mais, todas essas novidades aí sobre a Bethesda estar entrando para o catálogo de jogos exclusivos do Xbox, né? A gente vai ter cada vez mais e mais muito o que jogar aí no nosso Game Pass. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo foi esse, sem edições mesmo, somente comentando pra vocês por conta da correria aí com o dia de hoje. Teve muita novidade. Mas, fiquem ligados aqui no canal que a gente vai estar sempre atualizando aí os vídeos conforme eu trago toda semana, beleza? Valeu, falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.